Você já prometeu alguma coisa e depois se arrependeu? Você já se comprometeu a ajudar alguém em alguma coisa e depois viu que não devia ter ajudado? Você já disse sim para alguma situação que por conta disso você teve uma perda muito grande e desnecessária? Pois é, às vezes a gente assume alguns compromissos desnecessários. E depois a gente paga uma conta alta. É sobre isso o vídeo de hoje. Eu acho que vai te abençoar muito. Por enquanto eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, tocar no sininho para receber as notificações diárias. E por favor, por favor, se gostar do vídeo me dá um like. No final do vídeo copie o link do vídeo. Copie isso, você tem que fazer. Copie o link do vídeo e mandar para todos os seus contatos nos grupos de WhatsApp, para o seu Facebook, para o seu Instagram, para que mais gente ouça essas verdades da Palavra de Deus e possam também melhorar sua forma de viver. Está certo? Hoje quero ler Provérbios, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Salomão está falando aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, sobre a fiança. Eu já tive situações de pessoas me pedirem para ser fiador. E é bem desagradável, né? Quando alguém te pede para ser fiador, ainda mais a pessoa que não tem nem relacionamento, nem intimidade com você para tal coisa. Mas tem gente que faz esse tipo de pedido. E o texto está dizendo que se a gente aceita uma condição de fiança, então não reclame quando as situações que envolvem uma fiança baterem a porta da sua casa. Quando alguém se torna fiador, está assumindo a responsabilidade por o não pagamento de alguém. Que você julgou que esse alguém pagaria a conta. Mas você julgou erroneamente, porque situações adversas acontecem na vida e as pessoas podem ter dificuldades. Alguns podem ter até malandragens. E por conta disso, você tem que, como fiador, assumir a responsabilidade de alguma coisa que alguém não pagou. Então, veja só, na vida, a gente o tempo inteiro passa por situações em que as pessoas nos pedem coisas. Ah, você pode dar um pulo lá no lugar tal, sábado de manhã, para me levar lá para ver minha mãe? Aí você fala, poxa, o cara quer ir lá ver a mãe dele. Aí você vai e fala que sim, você só esqueceu que você tinha combinado com a sua mãe de estar com ela na hora do almoço. E aí você assumiu o compromisso de ir numa cidade do lado, uma hora e meia para levar alguém para ver a mãe dele e você esqueceu que você tinha que ver a sua. E aí sua mãe ficou te esperando no meio dia e trinta para almoçar e você chegou quatro horas da tarde lá. E a sua mãe chateada com você, porque você assumiu o compromisso de levar alguém para ver a mãe dele. Então, levar alguém para ver a mãe dele é legal, mas ver a sua mamãe também é legal. Então, você tem que saber que quando você diz um sim para determinada coisa, pode significar um não para alguma coisa que você não deveria dizer não. Então, na vida, o tempo inteiro somos testados. Quer ver uma coisa? Ah, me presta um dinheiro aí. Vou te pagar sexta-feira. Quando eu falo vai pagar sexta-feira, já sabe, né? Ih, cheguei no banco, estava fechado já, paguei ar já o sábado domingo até a segunda. É de leios. Mas vamos lá, vou te pagar na sexta-feira. A pessoa fala. E esse dinheiro, você está contando com ele? Se a pessoa não te pagar, está tudo bem? Se ela não te pagar, você continua de pé ou vai atrapalhar o andamento da sua vida? Sua esposa, seu esposo concordam com esse empréstimo? Está tudo às claras? Ninguém vai jogar na cara de ninguém? Oh, você emprestou porque você quis, você não me consultou. Ninguém vai jogar na cara isso? Está todo mundo de acordo? Foi com clareza? Foi com luz sobre o assunto que você tomou a decisão? Né? Então, a gente precisa pensar claramente nas propostas e nos pedidos que as pessoas fazem. Eu já vi muitas pessoas perderam um amigo. Motivo, emprestou um dinheiro. Emprestou, o amigo não pagou. Aí, a mulher do que emprestou começou a reclamar. Aí, ele ficava defendendo porque é amigo. Falou, não, porque ele está passando enrolo. Mas, ele falou que ia pagar. E, já tem um ano, ele não pagou. E, daqui a pouco, a mulher do que pediu emprestado já fica sabendo que a mulher do que emprestou não está satisfeita. Daqui a pouco, é uma guerra. Enfim, quantas coisas que desandam na vida da gente porque a gente fala assim. Por exemplo, uma pessoa pediu para ser, para o outro ser fiador num apartamento que ele não tinha condição de morar. Ele tinha um sonho de morar. Ele não tinha condição. Ele só tinha sonho. A condição financeira dele não permitia ele morar no bairro que ele queria morar e pagar o que ele estava dizendo que ia pagar. Qualquer pessoa que soubesse o mínimo de economia, o mínimo de finanças, diria, ei, a conta não fecha o que você ganha, mas as suas despesas fixas já são, já não está incompatível você botar qualquer mais um gasto. Você está botando um gasto muito alto. Você está botando um aluguel que você não pode pagar. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para você? Que você é refém do sim que você diz. Você pode dizer um não hoje e amanhã você até fala assim, cara, eu te falei não, mas pensando bem eu posso te ajudar. É uma coisa. Mas quando você dá um sim e as pessoas começam a contar com você para aquilo e as pessoas fazem planos em cima daquilo, você se comprometeu, você chancelou a forma de viver, a postura do outro. Isso é muito perigoso. Olha o que diz o texto. Se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. estás preso com as palavras da tua boca. Ah, mas eu conheci na igreja. Vem daí que você conheceu na igreja. Até parece que todo mundo que está na igreja merece confiança. Ah, mas eu fiz na sociedade e a pessoa parecia boa. Ele frequentava até uma igreja. Ele frequentava a igreja. Ele pode ser até uma pessoa boa, mas você sabe se ele é organizado? Você sabe se ele é trabalhador? Você sabe se ele é determinado? Você sabe se ele é parceiro? Você sabe se ele sabe ouvir ordem? Você sabe se ele sabe da ordem? Você sabe se ele é uma pessoa respeitadora das pessoas abaixo dele? Você sabe se o que ele prometeu que ele ia colocar de dinheiro, se ele tem esse dinheiro, se ele tem como provar que ele tem esse dinheiro para colocar no negócio? Enfim, cuidado com o que você promete. É melhor um não com a cara assim vermelha de vergonha hoje do que você falar um sim e você ficar roxo de raiva por ter dito um sim hoje. Um sim que você não podia dar. Ah, pastor, me pediram um dinheiro prestado. Me pediram uma cifra que eu não tinha para me prestar. Aí sabe o que eu fiz? O que você fez? Ah, eu falei para ele, fulano, você me pediu cinco mil. Cinco mil não tem, mas quinhentos reais eu tenho para te dar. Isso eu estou te dando. E aí, pastor, a pessoa se sentiu ofendida. Ué, o problema é da pessoa. Você deu o que você podia e não quis emprestar o que ela pedia. Se ela teve o direito de pedir o que ela queria e você não pode ficar constrangido e você responde do jeito que você acha que deve e a pessoa fica constrangida, que lei é essa? Não está legal não. Então, cuidado. Cuidado que o sim que você dá hoje, sabe? Ah, eu vou casar com você. Ah, eu vou te amar para sempre. Ah, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Ah, se você precisar de emprestado, fala comigo. Se você precisar de fiador, fala comigo. Cuidado. O sim que você dá hoje pode significar uma dor de cabeça, pode significar o fim da sua paz. Eu já vi muita gente que se deu mal porque não ouviu esse princípio da palavra de Deus. Deu sim porque não tinha condição de dar sim naquele momento porque não refletiu devidamente sobre onde poderia chegar esse sim. Todo mundo é bonitinho quando te pede uma coisa. Todo mundo fala legalzinho. Todo mundo diz, não, mas fica tranquilo porque eu tenho isso e tenho aquilo. Bonitinho. Quando você vai ver, não é bem assim. abre teu olho, seja sábio, ajude as pessoas, mas ajude tendo a sua possibilidade. Não faça o que você não pode porque ninguém vai segurar tua onda depois. Que Deus te abençoe. Esse vídeo te abençoou. Vamos orar? Senhor, que nós tenhamos sabedoria para cada sim e cada não que vamos dar às pessoas. em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo te abençoou? Copia o link e manda para todo mundo no seu WhatsApp. Você pode salvar alguém de um grande problema mandando esse vídeo. Me ajuda a chegar mais longe, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Está sentindo que tem algo errado com os resultados da sua empresa, da sua igreja e com seus projetos pessoais? Sente que o seu crescimento estagnou? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, isso é um sinal de que há alguma questão de gestão e liderança que tem que ser aprimorada. E os números e planilhas estão apontando para isso, para que você possa tomar uma posição. E se por acaso você já tomou ou vem tomando várias medidas sem resultado, está na hora de seguir um caminho diferente, não é mesmo? Você não acha? Então, pensando nisso, vou te dar de presente um treinamento completo. Treinamento meu. Falando do principal fator para você evoluir na sua corrida, para multiplicar seus resultados e ter crescimento. Eu vivi muita coisa e eu posso falar sobre isso. Só que tem um detalhe, você só vai poder participar de graça ao vivo, porque se perder, só comprando depois. E você vai trazer o máximo de pessoas possível para conhecerem essa inteligência de resultados. Resultados aplicados, resultados multiplicados. Eu te ajudo e você me ajuda. É um curso completo mesmo. Por esse mesmo curso, esse mesmo treinamento, eu poderia cobrar muito dinheiro. Você não pode perder. Me ajude a divulgar. e você vai entrar